Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Maré, maré, maré Mare, maré, maré Maré, 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 maré Cheia Maré, 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 maré Maré, maré, maré Cheia Maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Tchau, tchau